Música Pô, Clara, agora que você está toda produzida, nem olha mais pros amigos, né? Que isso? Tá me estranhando? Você está aprendendo muito com a Cláudia. Está igualzinha a ela. Passa por mim e finge que nem me vê. Olha, a Cláudia até finge que não te vê, mas eu não tô te vendo de verdade. Você sabe que sem meus óculos eu não enxergo nada. E é, você tá sem seus óculos. E como é que você tá se saindo sem suas antes de aumento, hein? Eu que me pergunto. Como é que eu tô me saindo? Você tá arrasando. As malcreias estão todas com inveja de você. Mas e aí? Vamos dançar? É, dançar e... eu não levo muito jeito, não. Desde o primário, quando eu paguei o maior mico, descobri que o meu dom pode ser todos. Menos esse.